Olá pessoal, está aí matriculado no nosso curso de metodologia de ensino de física 2. Sejam todos muito bem vindos. A gente vai trabalhar, meu nome é André, André Oakes, a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina. Essa disciplina a gente está organizando com bastante carinho, com bastante dedicação, com bastante interação também, que é um grande trave do ensino à distância. É a questão de você às vezes interagir pouco com o professor. A gente vai acrescentar bastante interação, não só comigo, eu vou procurar também trazer outros profissionais da área de ensino de física especificamente, que é o nosso foco aqui. Profissionais que já trabalham com pesquisa em ensino de física, com discussões que são bem ricas, bem profundas nesse assunto. Então, pessoal, vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou licenciado em física aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fiz mestrado na área de teoria de campos aplicada à superquantividade e estou fazendo doutorado na área de teoria quântica de campos, mas sempre flertei muito fortemente com essa área de ensino de física. Sempre trabalhei muito com o ensino de física, com o uso de novas tecnologias. Eu tenho a plataforma Moodle, que eu costumo usei para trabalhar com os meus alunos do ensino médio. Uso muito o Arduino também, que é uma placa que você programa para poder executar ações e a gente aplica isso na área de ensino de física também. Então, todas essas vivências, todas essas estruturas que a gente trabalha ao longo da nossa vida, eu pretendo trazer para esse nosso curso como forma de discutir aqui, enriquecer, nos trazer ideias, nos trazer novas coisas que nós já fazemos na sala de aula, mas que de repente a gente falta ali um autor que é referência naquele assunto, alguém que está pesquisando naquele assunto e aí isso vai enriquecer muito mais o nosso trabalho, porque além do nosso feeling, além do nosso cotidiano, do que a gente acha, a gente vai ter ali por trás disso um autor que vai dar base para aquilo tudo que a gente está fazendo. Então, eu espero que vocês todos se sintam muito abraçados, muito felizes de estar fazendo esse curso aqui com a gente. Esse curso, como eu já falei, está sendo programado com muito carinho, com muita dedicação. A gente vai trazer não só uma interação forte comigo, mas interação também com outros profissionais da área. E eu espero que vocês gostem muito, desejo a todos um bom estudo e até a próxima!